Se viver sem ela, coisas tão especiais E lembro dela, ela será Que ela ainda está pensando em mim Naquela noite também vai demorar No tempo dela ainda estava aqui Já ouvi o que será Só queria você pra tudo de mim Sei que é difícil ter que aceitar Essa só queria muito ruim, muito ruim Ela levou a paz e não pode amar 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 Tchau, tchau.